Deixa eu colocar aqui o Tiago Vieira. E aí, tio Chico. Bom, boa noite. Deixa eu falar, fazer uma pergunta pra você no conceito dessa questão elétrica. Nós temos a Voltz, que tá tentando entregar um bom produto, mas ainda falha nessa questão da eficiência. Nós temos a Generai, que aí tem esses produtinhos aí que ela faz aí. Parece que essa SHI é uma evoluçãozinha, mas a gente não sabe. A gente tem a Ciclovoltz, que tá entrando. No mercado. Eu tenho uma pergunta pra falar pra você, sincero. Com a Honda, 80% domina o mercado em motos. Quando ela trouxer os modelos elétricos dela, ela não vai desbancar todas essas pequenas empresas? Ou você acha que se a Honda trouxesse uma moto, ela também traria em preços compatíveis às motos que já estão existentes hoje aqui no Brasil? Um beijo, Thiago. Primeiro que a Honda, ela ainda tem um mercado de motos a combustão gigantesco no mundo inteiro. A própria Honda, ela já falou que ela não vai investir nesse mercado antes de 2030. Ela não vai fazer isso. Porque, globalmente, ela tem um mercado muito... muito... Ela é líder de mercado em alguns países. Não tô falando que ela tem o mesmo percentual absurdo que ela tem no Brasil de 90%. Mas em alguns países ela é líder. Principalmente em países que vendem muitas motos de baixa cilindrada, países em desenvolvimento, países mais pobres. Então ela tem aí... Ela tem a liderança desses países. E a gente tá falando de moto a combustão. Obviamente, a Honda... E aí vamos falar só de Honda, tá? Não vou falar de Yamaha. A Honda, ela já tem projeto de moto elétrica. Ela já tem... Provavelmente, ela já tem um motor pronto. Provavelmente, ela já tem... Ela tem, inclusive, uma PCX lá no Japão que é elétrica. Mas é... Uma bosta. Tipo essas motos aí daqui. 60 km de autonomia, 60 km de velocidade máxima. Uma bosta. Igual todas essas aí que fazem essas coisinhas assim. É legal e tal, mas quando você vê no dia a dia mesmo, só serve pra comprar pão. E eu tô falando isso porque eu me decepcionei muito com isso, tá? Eu esperava mais da mobilidade elétrica. E agora, tá muito incipiente. Tá muito engateando. As baterias ainda não têm autonomia boa. Demoram pra carregar. São caras. As boas, as de boa qualidade, como a Voltus trouxe, ainda são caras. Um pack de bateria da Voltus custa mais de 3 mil reais. E é um pack de bateria Samsung. Excelente. Só pra gente ter ideia. Então, a Honda, ela não tem interesse nenhum, zero, de fomentar o mercado das elétricas. Então, quem é que vai fazer essa... Quem vai fomentar esse mercado? E aí, vamos falar de Brasil. Eu não vou falar mundo, tá? Mundo é diferente. Quando a gente falar de Europa, é diferente. Vamos falar de Brasil. Quem vai fomentar isso são as empresas pequenas que vão comendo pelas beiradas. A exemplo da Ciclovolt, da Voltus, da Shinerai, que é uma empresa grande, né? Mas, com esse segmento de elétrica, tá comendo pela beirada também. A própria Big Green, que importa Super Soco e outras motos elétricas, né? Patinete, moto elétrica, etc. A própria... eu não sei se foi a Big Green, foi uma empresa lá de Santos que trouxe uma moto da Honda elétrica, que é uma motinha bem cretina, e que não veio pela operação da Honda. Essa moto foi importada, porque a operação Honda Brasil não teve interesse de trazer essa moto. Vocês entendem? A jogada? Então, o ONU fez o vídeo dessa moto elétrica, que é importada pela... acho que foi a Big Green lá de Santos, em São Paulo, que importou essa moto. A Honda do Brasil nem se interessou. Por quê? Porque é o ditado... tem um ditado americano que é o seguinte, em inglês, que é First things first. As coisas mais importantes em primeiro lugar. Né? Isso não é importante pra Honda. Tirar o foco pra trazer uma linha de produção de motos elétricas é você apostar em perder dinheiro. sendo que o foco da Honda aqui no Brasil são as motos a combustão. E tem ainda muita... muita... gasolina pra queimar. Muita gasolina pra queimar. O Brasil, ele não tá nem de perto, nem de longe, vamos falar de longe, com a mobilidade elétrica pronta, com estrutura, infraestrutura. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Nós não temos infraestrutura pra distribuição elétrica, não temos infraestrutura pra distribuição, pra geração de energia. A gente tá em bandeira vermelha no país. Estamos aí na iminência de apagões. Gente, o país que não gera energia direito, como é que vai investir em trocar a sua frota pra mobilidade elétrica. Então, o que a gente vê hoje são empresas que estão à vanguarda, como a Ciclovolt, a Volts, a Shinerai, a Bigreen, são vanguarda hoje. Mas são vanguarda pelo fato delas apostarem no mercado que ainda tá dez anos atrasado. E que o Brasil não tá nem pronto pra isso. E que as próprias motos não estão prontas ainda pelo fato de terem baixa autonomia, baixa performance, e não terem baterias baratas, serem caras ainda. Quando a gente vê a Volts tentando vender moto barata, mas a moto não entrega o que a Volts promete. É basicamente isso. É o que a Ciclovolt promete e que é realmente a verdade. Nada, não existe almoço grátis. É o que a Ciclovolt demonstra pra gente. Porque as motos da Ciclovolt, elas sim vão entregar performance e autonomia. Mas não é barato. É caro. Então, basicamente, se vocês querem entender o que é mobilidade elétrica aqui no Brasil, olhem a Ciclovolt, assistam a live que eu fiz aqui com o Leonardo Miranda, P&D da Ciclovolt, ele vai mostrar que não tem almoço grátis pra isso. Então, nós não estamos prontos. Pelo fato de eu estar afirmando isso, a Honda, ela não tem interesse nenhum de investir agora. Sendo que ela é líder de mercado, tem 90%. Pra que que ela vai empurrar igual ela abaixo a gente em moto elétrica? Se não está pronto. Se eles estão ganhando com o que eles estão... O time que está ganhando não se mexe. Eles sabem que pro Brasil, com todo o atraso que nós temos, nós teremos aí mais 10 a 15 anos de combustão. Então, pra que que eles vão fazer isso? Assim como eles também estão enxergando em outros países emergentes, países pobres, que eles são líderes de mercado, não vão mexer. Eles já têm motor, sim, já têm, mas não vão apresentar isso. Já têm motor com eficiência, com tudo mais. Mas ainda falta, globalmente, uma bateria com autonomia, com carga rápida e que seja barata. Pra que seja vendida em larga escala de forma barata. Isso não existe ainda, tá galera? Não tem. Não tem ainda. Estão fazendo aí estudos de íon de sódio, grafeno, lítio, já... Cientistas já conseguiram produzir uma bactéria que vai degradar o lítio. Algo do tipo, pra que o lítio fique biodegradável. já conseguiram estudar e já estão fazendo uma parada dessa. Mas até isso tá funcionando e se realmente se tornar viável, comercialmente, né, uma bactéria que vai lá consumir o lítio, essa parada toda, quantos anos isso vai levar? Cinco anos? Então existem estudos aí já rolando pra evolução das baterias, que hoje é o grande calcanhar de Aquiles dos veículos elétricos. É a bateria, autonomia, tempo de carga, a Honda, assim como eu também concordo demais com essa ideia da Honda, pra que é que você vai fazer isso? Estamos ganhando aqui, tem ainda 10, 15 anos aqui no Brasil e até no mundo, até no mundo também, em países subdesenvolvidos, subdesenvolvidos mesmo, em desenvolvimento, pra gente poder vender moto a combustão, pra que a gente vai inventar a roda? Não precisa? Então a Honda, ela não vai mexer um dedinho pra isso. E eu dou toda a razão. Pra quê? Pra que vai mexer um dedinho pra isso? Então nós veremos aí pelo menos, no mínimo, mais 10 anos de motos a combustão, teremos aí o mais do mesmo com esses motores. Não esperem muita coisa pros próximos 10 anos, provavelmente a Honda vai aproveitar esse motor aí 160, vai fazer um enjambro aí pra poder, se eles continuarem utilizando essa bosta, esse lixo desse motor 160, que eu espero que eles não façam isso, pra eles poderem ter um motor aí apropriado pro Promote 5. eu espero muito que a Honda abandone esse Projeto 160 e invista no Projeto 190, seria uma boa, né? As motos, acabou o motor 160, vai pro motor 190, que é um motor muito mais forte, mais econômico, e que pode tá preparado aí pro Promote 5, e aí sim, teremos motos boas, motos com motor 190, aí vai ser um novo mundo, mas se a Honda continuar insistindo com esse motor 160 de plástico, vai ser um problema, mas não esperem mais da Honda, e aí estamos falando de Honda, projetos novos, não vai ter, tá? Porque é uma, é, não é o caminho hoje que as montadoras, que as fábricas estão fazendo, que as grandes montadoras, fábricas, né? As grandes empresas de veículos estão, não, é o caminho inverso, todas as fábricas, todas as desenvolvedoras já disseram, não iremos desenvolver novos motores a combustão, porque que a Honda vai fazer isso? Então eu acho que a Honda vai seguir, vai desacelerar, assim como todas as marcas, ok? Assim como todas as marcas, vão começar a lançar, eu acho que no máximo aí até 2025 teremos aí alguns motores novos, depois vai parar, 2025 para, que eu acho que é exatamente o deadline que eu falei para a XRE 350, aprovava a XRE 350 com esse motor novo, talvez a Yamaha, aí vamos falar de Yamaha, o motor 300 também, monocilíndrico que eu estou falando, e aí acabou, não vai ter mais, e aí depois de dois, aí eles vão usar por mais dez anos esse motor, né? Vão até o limite quando já começar a rodar teu switch, a virada de chave para a eletrificação. aí sim a Honda vai chegar chutando o pau da barraca. Mas como é que a Honda vai chegar? Primeiro ela vai lançar uma moto elétrica, tá? E uma moto elétrica de baixa cilindrada, vou falar baixa cilindrada, tá? É equivalente a uma moto de baixa cilindrada. É uma potência equivalente a uma moto de baixa cilindrada, e vai fazer exatamente o que a Shinerai está fazendo. Vai fazer uma parceria com a grande empresa para fazer o marketing. A Shinerai acabou de anunciar que vai que vai vender aproximadamente 3 mil motos para solar Coca-Cola, que fica aqui no Nordeste, e é um marketing. Na realidade não é porque a Coca-Cola está vendo isso como uma grande oportunidade. A Shinerai provavelmente ofereceu essas motos por um preço bem baixo, a Coca-Cola viu a oportunidade, não é grande oportunidade para poder mostrar que eles são a favor do meio ambiente. Zorro nenhuma. É porque eles viram a oportunidade de pagar mais barato pelas motos e é o marketing. É o marketing. Hoje, veículo elétrico para grandes empresas, assim como a Ambev pegou esses caminhões caríssimos da VEG, da Volkswagen com o motor VEG, que custa 700 mil reais. Uma palhaçada, um caminhãozinho de bosta. 700 mil reais que roda 200 quilômetros. É publicidade, é marketing. É o que eu falei no vídeo que eu lancei, teatro da mobilidade elétrica. É um teatro. É um teatro para a gente poder assistir e achar que estão querendo salvar os bichinhos da floresta. Não tem nada a ver com isso. Hoje, a mobilidade elétrica ainda está engatinhando. No mundo, a gente tem veículos bons, mas são caríssimos. Quando a gente fala de veículo mais próximo para a população, está muito longe ainda. A Honda não vai fazer isso, porque o time que está ganhando não se mexe. Ainda tem muito combustível para queimar. Os projetos vão cada vez desacelerar de novos motores, mas eles ainda vendem muito bem no mundo. E quando a gente fala de Brasil, mais ainda, para quem detém 90% do mercado. Então, eles vão lançar, assim, daqui para 2025, 2030, uma moto equivalente a CG e vão provavelmente vender para alguma grande empresa para mostrar que eles estão chegando e chutando o Paulo Barraca. Quando rolar a mudança de chave, pode ser que a Honda dê de lavada aí nos seus concorrentes, mas pode ser que a Honda também não dê, pode ser que a Yamaha, a Yamaha já tem um motor pronto, elétrico, entendeu? Equivalente a 430 cavalos, 430, 473 cavalos, um motor elétrico. Dá para botar quatro motores desse num carro. Já está pronto esse motor. Equivale a 473 cavalos, imagine. Então, a gente vai ter muita evolução nisso aí, mas hoje o que nós precisamos é de bateria, bateria com autonomia e carregamento rápido e barata. E aí